Alves, ô rapaz, tá aqui ele aqui, o repórter Alfredo Neto. Ô Alfredo, teve bacharia em carro de aplicativo, meu amigo? Será que o cidadão não quis pagar a corrida? O que aconteceu? Explica pra gente. Olá Israel, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, é isso mesmo. Rapaz pega Uber e dá uma de louco lá dentro, ameaça o trabalhador que estava fazendo a corrida. Isso aconteceu hoje, às duas e quarenta da manhã, além do cruzamento da rua Egídio Tomé com a rua Júlio Xavier, a antiga Avenida Ponta Porã. Duas e quarenta da manhã, a polícia militar chamada. Ao chegar no local, um homem caindo no chão e o outro de pé. Questionados, o homem que estava de pé, de vinte e cinco anos, relatou que trabalha como motorista de aplicativo para complementar a renda familiar e que teria pego o rapaz de vinte e três anos que estava ao solo no centro e ele teria contratado uma corrida para ir até a Vila dos Operadores em Castilho, às margens do Rio Paraná. Ao chegar naquele trecho, o rapaz falou que pagaria somente na chegada por meio de piques e que o celular teria descarregado e que ele precisava de um cabo. O motorista, para não ficar no prejuízo e também ajudar o rapaz, arrumou para ele um cabo de carregador para conectar ali na tomada de alimentação do veículo. Aí o rapaz não tinha como dar o nó, acabou ameaçando o trabalhador. Disse que era do crime, era bandido e que não ia pagar nada e que era para ele ficar quietinho. O motorista começou a reduzir o carro, aí o rapaz viu que a coisa ia ficar feia, partiu para cima ainda com o carro em movimento do motorista, segurando pelo pescoço, tentando enforcá-lo e agredindo. O motorista reagiu para não, era aí uns ferimentos maiores, acabou conseguindo intimidar esse rapaz de vinte e três anos que tentou fugir do carro e se embrenhar em um terreno baldio cheio de matos, mas ele foi alcançado e pego pela vítima que aguardou a chegada da polícia e os militares levaram os dois para a DEPAC. Lá, ambos prestaram depoimento. O motorista, como vítima, já foi liberado, foi descansar e colocaram a cabeça no lugar para esfriar um pouco depois desse furto. Já o rapaz de vinte e três anos foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, vírus de fato, e vai responder pelo crime em liberdade. Mas fica aí a ressalva aí para os trabalhadores na noite, tomar cuidado com aqueles que pegam e também aqueles que vão tentar dar o migué de pelo louco, ficar esperto, o pessoal já está perdendo a paciência, Israel.